Lado louco Primeiro beck e o primeiro beijo ninguém esquece Sonhava em cantar sonhos impossíveis em um rap E o que se leva da vida é o que cê vai fazer Logo eu que acreditava que crescer é bom Logo eu que não estudava e interpretava o som No futebol ali do campo eu já tomava serva Que saudade da minha avó, peço ajuda ela E o mundo gira, você fica assim, não vê Dinheiro é mudo e fala muito se querer A dor passa o paraíso, vive aqui E a sete palmos o silêncio vem interferir Mudei o roteiro da minha história pra minha mãe não chorar Agora luto, faço muito pra aproveitar O pouco tempo que ainda tenho pra sonhar Ou muito tempo que ainda tenho pra enfrentar Relógio não parou, o mundo girou E o conforto que cê tinha quem se acomodou Toco o despertado, transmissão de calor Bens vai, quantos filhos crescem sem seus pais E vai por seus vícios inversos Quem sabe onde encontrar sua paz É capaz de conquistar o universo Quem sabe o efeito do beck na braça Lembrar que todo perrengue, aguento resistência Sempre em guento da ZN, tá posto pra cá Pedi rima a cada track feita Vim várias vezes cara te despeita Mas não foi por essa nem por outra treta Tamo sempre em frente, fuga na canela A mente permite além Tenho muita história pra contar Agradeço a vivência também Verdadeira escola do lugar A mente permite além Tenho muita história pra contar Agradeço a vivência também Em verdadeira escola do lugar